O Ministério do Meio Ambiente afirma que oitenta e cinco por cento das queimadas no Pantanal estão ocorrendo em propriedades privadas e diz que as investigações estão a cargo da Polícia Federal. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que a Polícia Federal identificou dezoito focos de incêndio que teriam iniciado a propagação das queimadas que atingem o Pantanal. A ministra destacou que o bioma enfrenta a pior seca dos últimos setenta anos. Marina Silva culpou a ação humana pelos incêndios no Pantanal, que já atingiram a maior área do bioma desde 1998, quando foi iniciado o monitoramento pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A Polícia Federal ainda não identificou as pessoas envolvidas na propagação das chamas. A ministra Marina Silva afirmou em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto que oitenta e cinco por cento dos incêndios no bioma Pantanal são em propriedades privadas. O que nós estamos identificando é que oitenta e cinco por cento dos incêndios que nós temos hoje estão ocorrendo em propriedades privadas. E o que nós também estamos afirmando é que a história de que pode ser por, enfim, raio, descarga de raio, não é. É por ação humana. Marina Silva participou ontem de mais uma reunião do Gabinete de Crise que discute ações de combate aos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Após o encontro, a ministra Marina Silva classificou o cenário no Pantanal como desolador. Nas regiões em que o incêndio aconteceu é algo desolador e dá uma mistura de tristeza, de imensa tristeza e indignação. Saber que aquilo acontece em função do desrespeito para com os alertas que vêm sendo dados. Nós já sabemos de onde veio a área de propagação desse fogo e quando a gente vê aquela cena é o que nos causa tristeza e indignação. A ministra revelou que o governo federal montou uma base no sul de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e outra no quilômetro 100 da rodovia Transpantaneira para estabelecer ações de combate às queimadas. O governo federal irá divulgar um boletim semanal para atualizar a situação no bioma. 500 profissionais atuam no combate às chamas no Pantanal. O governo do Mato Grosso do Sul já decretou situação de emergência. O governo federal reconheceu a situação de emergência em 12 cidades do Mato Grosso do Sul. De Brasília, Jonathan Ferreira.